Five Nights at Freddy's High School Apresentamos hoje o grupo mais raro do mundo Tem razão, eu tenho que criar o meu próprio grupo Mas, como eu te disse antes, ninguém vai querer se juntar a minha banda Bom, eu não quero me gabar, mas eu sou um ótimo cantor E ali tem dois integrantes que com certeza irão aceitar Quê? Como se eu quisesse bancar o ridículo como... Sério que você vai entrar? Na verdade, nunca pensei em fazer minha equipe com você Mas eu vou ser sincera Realmente seria ótimo ter alguém como você no grupo Cara bonito e durão Ah sim, eu posso ver As garotas vão adorar Ok, ok, está bem, está bem Me coloca nisso aí Ai, não posso acreditar Muito obrigada Não sabe o quanto isso me deixa feliz Aliás, também seria ótimo que você se encorajasse para se juntar ao grupo Daria um toque especial Eu passo Não posso perder tempo com futilidades Poxa, você nem sequer pensou O quê? Ah, não, não, não Se alguém que vai recusar aqui sou eu Ou você aceita ou... Não me intimido com violências Eu já sofri muito Agora sou imune Espera Foxy, não preciso obrigá-lo Se ele quiser entrar, ele tem que escolher Não seria certo colocá-lo à força Até que enfim alguém com cérebro nesse lugar Bom, isso não importa De qualquer forma, ele parece um pouco inútil O que disse? Repita o que você disse Que você não sabe fazer nada Você, garota Me coloca nesse e-mail Vocês agora verão O maior guitarrista do mundo Ai meu Deus Não posso acreditar Temos um guitarrista Por acaso eu sou o único Que acha que esse garoto é muito esquisito Yeah Haha Eu não acredito Já temos um bruto formado Obrigada pessoal Sério Agora eu tenho que decidir Se você é a batadora A dançarina Ou o que eu posso ser E você O que sabe fazer? Ah Eu não sei fazer nada É... Brincadeira, né? Eu não sei fazer nada Eu não sei fazer nada